Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje nós vamos testar aqueles joguinhos que eu costumo sempre testar aqui nesse notebook que promete rodar praticamente qualquer coisa. Esse aqui é o Book 3 Ultra equipado com um i7 da 13ª geração e uma RTX 4050, lembrando que ainda tem uma versão aprimorada desse notebook com i9 e a 4070. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o notebook, como que ele está rodando, as características ali de FPS e tudo mais, mas principalmente temperatura, porque ele é um notebook relativamente fino. Será que ele tem uma boa dissipação de energia? Para isso nós vamos usar um termômetro para avaliar qual que é a temperatura no teclado do notebook enquanto a gente está jogando. Pontos importantes para a gente falar aqui, eu vou testar Destiny 2, Overwatch 2 e GTA 5, eu não vou testar jogos mais modernos porque infelizmente eu não tenho mais tempo de jogar e por isso eu acabo não comprando esses jogos. Outro ponto importante, eu vou usar um mouse externo, mas eu vou usar o teclado do computador. Ele vai estar ligado na tomada no modo autodesempenho e hoje está um dia muito quente, então eu estou usando o ar-condicionado ligado em 23 graus para tentar manter um ambiente um pouquinho mais saudável para a gente rodar o notebook. Bora lá então? Então, muito bem, começamos aqui então, olha só, peguei uma partida qualquer com herói qualquer aqui só para a gente poder testar. O que chama atenção, olha só, CPU mais de 80 graus, a GPU ali perto de 70 graus, mas usando 100%. Lembrando que se a gente for nas opções, olha só, opções de vídeo, a gente está usando essas configurações aqui, a gente está na qualidade ultra. Muito bem, bora lá. E a CPU parece que está querendo esquentar mais na verdade, né? E a gente está travado aqui em 60 frames. E, ó, curiosamente o V-Sync está desligado, tá? Então, essa provavelmente é a taxa de atualização mesmo. Eu estou gravando com uma tela externa, né? Com uma câmera externa, porque justamente eu queria não sobrecarregar o computador. E olha lá, 84 graus, CPU em 72. Um, dois. Um, dois. Uau, bate aqui. Alguém. Ele tem aqui. A briga, o que é esse aqui? Tchau, mas de volta, o que é isso? E volta, o que é que está comprando? Vamos lá. E olha lá. É engraçado, acho engraçado que a CPU fica dando uns picos de mais de 90 graus. É engraçado, acho engraçado que a CPU fica dando uns picos de mais de 90 graus. E seguimos aqui com isso, vamos aproveitar para medir a temperatura, olha só. Aqui a gente está no WASD com mais ou menos 38 graus, na ventoinha chega a 48. Mas a gente não está com a mão na ventoinha, então meio que tanto faz. Mas aqui no WASD, de forma geral, está super frio. Eu pelo menos não estou incomodado com a temperatura, mesmo a CPU estando aí a 90 graus, 88 graus. Certamente por baixo vai estar bem mais quente, né? Se a gente for fazer o teste. E caiu. Então ó, é isso no Overwatch. O que vocês acharam? Aqui no caso do Destiny, ó, a gente está na resolução máxima e vamos colocar aqui no High, só para a gente fazer um teste. Então qualidade no High. Lembrando que no Destiny o MSI Afterburner não funciona. Tá? A gente está jogando um assalto qualquer aqui. E olha só, a gente está conseguindo no High, mais ou menos 60, 50 e pouco, olha só. Mas vamos ver a hora que o pau torar, né? Ó. Olha lá, 70. Infelizmente a gente não consegue ver o uso, né? E nem a temperatura, né? Uma pena. Mas no High, ó, está dando aí para a gente jogar, lembrando que a tela está em 3K, né? Que é a tela desse computador aqui, né? Então a gente está em uma resolução teoricamente pesada, né? Aqui para o computador, né? Talvez se a gente colocar num Full HD a gente vai conseguir rodar muito melhor esse jogo aqui, né? Mesmo assim, ó, em 3K estamos aí com 70, 60. Vamos fazer uma mexidinha aqui, ó. Vamos colocar um Highest, que é tipo a maior configuração possível. Deixa eu ver. É, ele não conseguiu aplicar 100%, né? Das configurações que a gente quis, porque precisa reiniciar o jogo, mas já deu para ver que ficou bem mais travado, ó. Olha só, batendo 38, 40 FPS aqui no Highest em 3K. Em 3K. É importante a gente falar isso. Olha só, olha lá. 40. Eu tenho a impressão de que a máquina está quente, tá? Eu tenho bastante essa impressão. Vamos fazer uma medição aqui? Olha lá. 38, 39, 42, aqui perto da ventoinha, 46. Mas no WASD, ó. Máximo que chegou foi 40 graus. Eu acho uma boa temperatura. E olha só, agora eu coloquei no Highest, né? Na melhor configuração possível. Em Full HD, tá? Em Full HD, tirei o 3K nativo da tela para a gente fazer um teste, né? A tela ficou um pouco esquisita. Mas olha só, aqui sem ação nenhuma, a gente já está com 90, ó. Com bastante explosão, 100 FPS no máximo possível, né? Olha a diferença, né? Foi de 38, 40 para, ó, 82, 101, 97. Eu julgo um bom desempenho aqui para o conjunto. Imagina se você estiver usando a 40, 70 com o i9, né? Com certeza dá muita diferença. E um ponto também, lembrando que eu esqueci de falar, é que essa máquina aqui tem 32 GB de memória RAM. Então, memória RAM não vai ser um problema aí para você. Muito bem, olha só. Aqui eu coloquei a resolução no máximo possível, tá? No máximo possível. Em 3K. E olha só a quantidade de frames que a gente está conseguindo aqui, ó. Menos de 30 a gente chegou a bater. E claramente, ó, o jogo está bem lento, está bem lento. Se a gente ver aqui nas configurações, olha só. Em gráficos avançados, né? A gente já vê que a memória de vídeo está bem alta. A parte avançada está toda no mínimo. Mas a parte de gráficos, ó. A gente está com 3K, 120 Hz e tudo no alto ou no muito alto, olha só. E aí... Olha só, está bem, bem, bem lento. Eu vou até sair aqui, né? Da casa, para a gente fazer o teste, ó. Na rua, olha só. 20, 23. É muito pouco, tá? Mas a gente vê que, apesar disso, ó. A qualidade de imagem está fantástica, né? Pô, jogar esse jogo em 4K é bem legal. O gráfico é bem bonito. Mas a gente, honestamente, nessa resolução não consegue jogar com muita qualidade. Vamos tentar mexer na resolução para a gente ver? Passamos aqui para o Full HD. E olha só. Já pulamos com tudo no máximo para perto de 60 frames, tá? Já é outra experiência. O gráfico, na minha opinião, continua muito bonito. E a gente já tem uma fluidez, né? Muito, muito maior. Aqui a gente está com uma memória RAM de quase 15 GB sendo utilizado para o jogo, para a gente rodar nessas configurações. E olha só, 88, 80 e poucos aí de temperatura de CPU. A GPU torando em 100%. Vamos lá pegar o avião para a gente fazer um teste. Mas olha só. Agora está beleza para dirigir aqui, ó. Está muito, muito fluido. GPU super de boa. 75 graus aí. Talvez a CPU poderia estar um pouquinho mais fria, né? Vamos dizer assim. Mas no geral, ó. Sem grandes preocupações rodando com uma qualidade excelente aqui o GTA V. Vamos fazer um teste de temperatura, ó. No WSD, 38, 38.2. Olha só. 38.1. Aqui perto da... Olha só. 47, 45. Aqui perto da saída de ar. Na outra, a mesma coisa. 46. Mas em geral, ó. O teclado está em 37, 38. Aqui apareceu um 40. E o touchpad, pô, 30, 29, ó. Bem fresquinho. Muito bem. Aqui, ó. E aqui, né? Com o avião... Torando. Que, teoricamente, tem que carregar bastante gráfico, né? Olha lá. A gente está com... Mesma temperatura. Média de 60 frames. Vamos ver aqui, baixinho, né? Para ver as árvores. Ó. Carregando as árvores. O cenário aqui e tudo mais, ó. 60 frames. 86 de temperatura de GPU. A placa continua torando em 100% ali. CPU usando pouquíssimo, tá? 15%. Vamos voltar aqui para a cidade, para carregar os prédios. Lembrando que a gente está em Full HD, tá, pessoal? Não está em 4K, ponto importante aí. Mas olha só. No geral, para mim, está mais do que bom aqui para um notebook que, teoricamente, não é um notebook gamer, tá? Esse é um ponto bem importante também. Ó. Isso aí. Vamos bater? Vamos bater para a gente ver aí se dá alguma quedinha de FPS, ó. Nada. É, caiu um pouco para 45. Então é isso, galera. E aí, o que vocês acharam do Book 3 Ultra nesse teste de gameplay? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.